Agora pessoal, mudando um pouco de assunto, nós vamos lá para a Zona Norte da cidade, onde está tendo entrega de lonas agora e a Soraya Barros está ao vivo. Soraya, situação na Zona Norte, como que foi aí por causa desse temporal que passou? Cid, segundo informações da Guarda Municipal, 85 pessoas vieram até este ponto de distribuição que foi montado aqui na Saúl Elquinde, próximo ao Conselho Tutelar da Zona Norte, para retirar lonas. São pessoas que tiveram as suas casas destelhadas ou até mesmo destruídas e que precisaram desse material. Como a gente pode ver agora, a Guarda Municipal está encerrando as atividades hoje. Essa distribuição começou por volta das quatro da tarde e está terminando agora, às sete e meia da noite. E o trabalho deve ser retomado a partir de amanhã, às oito horas da manhã. Como que funciona? Se a pessoa teve, então, a sua casa destelhada, teve algum problema com a chuva, essa pessoa pode se dirigir até este ponto aqui de distribuição. Ela deve estar com um documento de identificação, informar o seu endereço. Existe um limite para poder retirar essa lona, que é de cinco a dez metros de lona por pessoa. No caso aqui, segundo informações que a gente coletou, então, com o pessoal da Guarda Municipal, entre os bairros, os locais que foram mais afetados, de onde vieram essas pessoas que hoje vieram até esse ponto de distribuição para poder, então, retirar as lonas, são do Aparecidinha, do São Jorge, Novo Horizonte, Chefe Newton, Maria Celina e Violim. Então, amanhã, a partir das oito horas da manhã, esse trabalho recomeça, não só aqui, mas também na base da Defesa Civil, que fica na Rua da Canoagem, e também na base da Guarda Municipal, que fica na São Jerônimo, com a Jorge Casoni. Então, se a pessoa precisar, ela deve aparecer aqui, então, com o documento de identificação, informar o seu endereço para poder, então, retirar essa lona. CID. CID.